E aí galera, meu nome é Rodrigo Lucas. Eu sou Kari Duarte e o vídeo de hoje são 4 DIYs Squishy pra você, kawaii, super fofo, super mega, total, rosinha combinando com o DIY de hoje, Rodrigo. A gente vai mostrar pra vocês como fazer aí chaveiro, lápis, capinha de celular, tem bloquinho de noto, várias coisas pra você ter aí fofinhas na sua casa. Então antes de começarmos o tutorial, se inscreva no canal, clica nesse sininho aí embaixo pra você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo no canal, que agora é toda segunda e quinta-feira. É, e também escreva nos comentários se você quer mais vídeos desse tipo. Bora pro tutorial? Vem com a gente! Para esses DIYs, vamos usar as esponjinhas de maquiagem mais fofas que você já viu. Pagamos 10 reais nesse pacotinho com 4 estrelinhas. Elas são super fofas, macias, ideal para os nossos DIYs Squishy. Inicio fazendo os rostinhos nas estrelas usando tinta de tecido. Aqui usamos preto para os olhos e boquinhas, branco para o brilhinho dos olhos e misturamos rosa e branco para fazermos o rosado das bochechas. Uma das estrelinhas corte ao meio com a ajuda de uma faca de serrinha para fazermos uma capinha de celular. Mas não jogue fora a outra metade. Faça o rostinho dos dois lados para usarmos. Para uma gracinha a mais, pintamos as laterais das estrelinhas brancas de branco metálico. Gente, queremos saber qual tipo de DIY você mais gosta de ver aqui no nosso canal. Material escolar, decoração, organização ou algum outro. Deixe aí nos comentários para a gente poder saber e fazer muitos outros para vocês. Vamos deixar aquele lápis simples muito mais fofo? Faça um corte no fundo de uma das estrelinhas com a ajuda de uma faquinha. Mas cuidado, se você for criança, peça ajuda a um adulto. Não brinque com facas, isso é sério. Depois passe cola por dentro do corte e enfie o lápis ali dentro. Para não ficar torto, coloque um apoio embaixo do lápis enquanto seca. Prontinho, gente! Lápis muito rápido de fazer. Bora customizar um bloquinho de anotações? O meu era dourado e eu pintei de rosa. Você também pode pintar, encapar com contact. Com um pincel fininho, faça pequenos risquinhos ao redor da capa, imitando uma costura. No centro, cole a estrelinha que você cortou ao meio. Espere secar e pronto! Agora vamos fazer um chaveiro Squishy Kawaii. Você vai precisar passar uma argola grande na ponta de cima da estrelinha. Enfie a argola pela lateral da estrelinha e não precisa de furar antes porque a esponja é molinha. E aí é só você montar o chaveiro usando correntinha e fecho de chaveiro. Você pode colocar esse chaveiro na sua bolsa, na sua mochila, sua criatividade é que manda. E para o último DIY e não menos fofo, você vai precisar de uma capinha transparente de celular e uma folha colorida bonitinha. Desenhe o molde da capinha neste papel e recorte. Cole a estrelinha na capinha e pronto! A capinha mais fofa da sua coleção. Música E aí galera, o que vocês acharam desse tutorial? Eu gostei mais do chaveiro. Deixa aí no comentário qual vocês mais gostaram, se foi do lápis, se foi do chaveiro, da capinha de celular ou do bloquinho de notas. E também deixa like porque ajuda a gente a saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e também ajuda aí a divulgar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e não esqueça, agora os vídeos são segunda e quinta. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!